definiu o perfil de jogo. Naquele momento, a gente já tinha contratado o professor Ricardo. Definimos o estilo de jogo que a gente gostaria, que a torcida gosta, que é aquele jogo propositivo, um jogo sempre à frente. Meio que o DNA mesmo do clube. É o DNA do clube. Não adianta você ir de encontro a isso. A gente fez o mapeamento de quem é que, na América do Sul, já que, no Brasil, a gente estava tendo dificuldade de ter alguns nomes. Os nomes que tinham já estavam com seus contratos em andamento. Ou seja, para trazer, se precisaria fazer um investimento muito alto, coisa que o clube não tem condições hoje de fazer ainda. Então, na América do Sul, a gente viu, começou a mapear quem era que tinha esse perfil. E chegou-se ao nome do professor Mariano Sousso.